E aí chegou agora, então, em 30 segundos, o público tem uma curiosidade de saber, existe amizade nesse meio de tanta competição, de tanta falsidade, de tanta hipocrisia, como em todos os outros. A diferença é que no caso do nosso, é pela exposição que as pessoas têm, pelo próprio sentido da profissão. Agora, tem amizades sinceras e tem amizade entre colegas mesmo pra valer, mais do que colegas, se tornam amigos. Quem pra você desse meio já deu provas de amizade mesmo pra você? Olha, amizade você tem que se dedicar e tal, e a gente é um meio muito louco também, que a gente tá sempre viajando, quando um tá fazendo numa novela, o outro tá gravando, fazendo um show não sei aonde, então é muito difícil você conseguir manter a amizade, né? E eu acho que é assim, a amizade a gente tem que realmente regar sempre. Mas eu tenho carinho e tenho amizade, a Giovana, que é uma pessoa que a gente já se conhece há muito tempo. A gente troca com figurinhas, então, é? É, às vezes, quando dá tempo a gente troca com figurinhas. Se você tá vindo de namorar uma ou outra, fique sabendo que uma sabe da outra e uma consulta a outra. Entendeu? É, já viu? Depende, Giovana, depende. Sabe que é assim, a gente se conhece há anos, às vezes a gente fica um ano sem se ver, mas quando a gente se encontra é sempre igual, sabe? É, é. É sempre igual, uma fala assim, esse não serve pra você, não vai dar certo, não entra nessa. Aí a outra fala, eu te falei. Vocês falam, eu não falo isso. A gente menos fala sobre isso. É verdade, a gente fala de muitas outras coisas. Tem muita coisa, muito mais interessante pra falar. Ah, é? Oh, tá vendo? Bem feito. Eu sou amiga dela. Você tá vendo? Faustão, tá vendo? Olha aí, tá vendo? A Vanessa também, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, eu conheci no filme da Xuxa mais, no Duendes, e eu adoro, assim, sou fã dela, acho ela bárbara. E sou amiga também. Quem é fã de alguém aqui? Sou eu, né? Por favor, que cresce. Não vai falar a minha idade não, hein, garota? Não, não. Ô, garota atrevida, não vai falar isso aí, hein? Tá maluca? Sou fã. Quer dizer, uma coisa que mais, quem é que realmente te ajudou nessa carreira? Que você pode falar, ó, tem uma pessoa que te ajudou. Porque teve uma pessoa que no arquivo confidencial, ele vai ficar louco da vida porque ele não tá sabendo, porque ele falou, ah, eu não posso, não pode falar, porque afinal de contas eu sou o diretor do programa. Dane-se você, você é meu amigo e foi verdade isso aqui. Olha o que ele falou. Solta aí. O homem. Eu estava na TV Mania nessa época e nós estávamos com um problema, porque a Xuxa tinha vindo aqui para o Globo e eu precisava de uma substituta e comecei a procurar. Havia um, me apresentaram um conjunto infantil muito ruim, mas tinha uma lourinha, uma lourinha encantada. uma coisa deslumbrante. E comecei a fazer uns testes com a lourinha. E no decorrer dos testes fui aprendendo alguma coisa com ela, tentando vislumbrar um possível sucesso e tudo mais, porque a responsabilidade era muito grande, né? E ela tinha doze anos, doze, doze aninhos. E, bom, ela foi muito bem nos testes, muito bem. Bom, então eu digo, bom, vamos lançar essa moça, essa menina. Então, chamei o costureiro, chamei o figurinista, chamei o maquiador, vamos preparar a Angélica para comandar um programa infantil. E aí comecei, olha, o cabelo eu quero assim, assim, uma roupa, vamos preparar uma roupa para ela, etc. Enfim, quando chegou, de repente eu vejo uma mancha grande na coxa da Angélica. Aí eu chamei o maquiador e disse, olha, você arruma depois uma maquiagem, porque o vestido dela vai ser curto, arruma a maquiagem para cobrir essa mancha. Aí, de repente, para a minha surpresa, aquela menina, calma, meiga, tranquila, ela olhou espantada para mim, cobriu com as mãos, as mãozinhas dela, ela cobriu a mancha, disse, não, essa mancha é minha, ela me pertence. Eu digo, tá pronta. E aí, não deu outra, sucesso, personalidade incrível já aos 12 anos. Angélica. Angélica, 16 anos se passaram. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, de ver você com esse sucesso todo, sabe? É uma coisa que me faz um bem enorme poder estar do teu lado ainda hoje e tentando fazer essa pequena homenagem a tanta doçura, a tantos méritos como você tem. Um beijo muito grande. Você repete essa coisa. Não é porque, na verdade, passa toda uma história, né? Nossa, e quando você falou quem te ajudou, o primeiro nome que veio na minha cabeça foi o Sherman, né? E, sem dúvida, ele... Nem eu imaginava que eu podia apresentar um programa de televisão, fazer... Eu tava lá com o meu grupo muito ruim, um conjunto muito ruimzinho, querendo cantar, eu fazia muito comercial na época e tal. E aí, ele que me ensinou, se você vai, você pode ser uma apresentadora e tal, e insistiu nisso, né? Eu era muito nova, eu tinha 12 anos. Então, ele foi o meu criador aí, é uma pessoa que eu guardo no meu coração, assim, de uma forma muito especial. Eu... Sempre. Oi, oi. A primeira vez que eu vi a Angélica no vídeo, foi muito engraçado, porque em Goiás não tinha ainda a TV Manchete, quando ela apresentava o programa TV Manchete. Acho que ela devia ter uns 15 anos por aí, no máximo. Eu tava num hotel em São Paulo, tentando a carreira, a gente morava ainda em Goiânia, e a gente tava em São Paulo tentando arrumar a gravadora. Eu tava, eu e o Leandro e o Leonardo juntos, a gente andava muito juntos. Ah, é? Os três, é. Vindos de Goiás. Aí o Leonardo, mas o Leandro, tinham vindo antes de mim. Há uma semana. Aí eu cheguei no hotel, o Leonardo falou, Zezé, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha a loirinha que eu descobri aqui em São Paulo. Depois, não, 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 não. Olha essa loirinha aí. E começou a falar dela, e eu olhei no vídeo e falei, caramba, quem é? Falei, uma menina que apresenta um programa infantil aí e tal. Falei, mas lá no Goiás não tem isso, não. Ele falou, não, é a TV Manchete e tal. E foi a primeira vez que eu vi a imagem da Angélica na minha cabeça, e desde então, nunca mais lembro desse momento. E depois vocês foram cantar muito no programa, eu lembro que eu vim anunciando vocês lá. É, o nosso primeiro programa de televisão que nós gravamos no Rio de Janeiro foi, na verdade, o teu. Você tinha o milkshake na TV Manchete. Você lembra disso, meu? Você não era nascido? Lembro. Foi muito engraçado. Lembro as duas músicas que nós cantamos lá. É o Amor e Eu Te Amo. Fiquei até impressionado que foi o primeiro programa. Faz um trechinho do Eu Te Amo em capela, vocês dois. Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu, eu te perdia, eu te amo. Foi, era a atriz sonora, era o tema da... Era um sucessão, nossa. Eu quero ver. Entrava no programa, derrubava, a mulherada morria. Brincadeira. E naquela época, todo mundo tinha um cabelão, né? O meu cabelo era uma coisa gigante. Era tema da novela Perigosa do Peru. É tema do Mário Gomes com a... Eu sou suspeito a falar que uma vez, assim que eu conheci a Angélica, a gente tava começando a carreira há uns 10, 11 anos atrás, eu fiz uma matéria numa revista uma vez, falou assim, se você tivesse dinheiro, o que é que você faria? Falei, eu comprei uma televisão pra pôr um programa o dia inteiro da Angélica no Lá, ele ficou olhando pra ela. Foi, foi, foi. Verdade, verdade. É que eu acho ela linda. Além de ser um do, além de não ser... Favor nenhum que a gente tá falando, ela é uma das, dos melhores caráteres desse meio. Obrigada. É maravilhosa, muito bonita. Então canta uma música pra ela, agora vocês dois. Vamos lá.